Isaías, capítulo 55 O Senhor Deus diz Escutem os que têm sede, venham beber água, venham os que não têm dinheiro, venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Por que vocês gastam dinheiro com o que não é comida? Por que gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Eu farei uma aliança eterna com vocês e lhes darei as bênçãos que prometi a Davi. Eu fiz Davi chefe e líder dos povos e por meio dele viram o meu poder. E agora vocês darão ordens a povos estrangeiros, povos que vocês não conheciam, e eles virão correndo para obedecer-lhes. Isso acontecerá porque eu, o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, tenho dado poder e honra a vocês. Procurem a ajuda de Deus enquanto podem achá-lo. Orem ao Senhor enquanto Ele está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem os seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor, nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz, Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também a ordem que eu dou não volta sem ter feito o que eu quero. Ela cumpre tudo o que eu mando. Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria. Todas as árvores baterão pausas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá.